Faltam menos de oito meses para que o Brasil volte a sediar um dos principais eventos sobre o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. A comemoração dos 66 anos da ONU em Brasília foi dedicada à preparação da Rio Mais 20. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Ana, boa noite. Boa noite, Débora. A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio Mais 20 está marcada para junho do ano que vem no Rio de Janeiro. O evento é considerado um marco para discutir os rumos e desafios da política ambiental no mundo nos próximos 20 anos. Espera reunir mais de 100 chefes de Estado, além de empresários e representantes da sociedade civil. A preparação para a conferência foi tema da solenidade aqui de comemoração do Dia da ONU no Palácio do Itamaraty em Brasília. Dia em que o órgão internacional completa 66 anos. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, participou da solenidade e afirmou que a conferência Rio Mais 20 vai além... O foco da conferência vai além da questão ambiental. Passa também pela economia e o desenvolvimento humano. Segundo a ministra, o Brasil tem experiências para compartilhar com os outros países sobre o desenvolvimento sustentável com inclusão social. Vamos ouvir. Os desafios do planeta são números. Desafios que vão desde uma insegurança de uma crise econômica, de uma insegurança alimentar, a discussão sobre energia é essencial, você não conseguirá se desenvolver de maneira sustentável, não sem energia. A discussão climática, a questão de segurança tanto de solo para plantar alimentos quanto de água. Esses temas todos o Brasil tem liderança. Mais do que ter liderança, o Brasil tem ativos ambientais. Então nós temos sim que mobilizar a sociedade, não só brasileira, mas a planetária, para experimentarmos o legado do Rio de Janeiro, da conferência de 92, que é o legado do desenvolvimento sustentável, e trilharmos novos caminhos que possam chegar a uma convergência de um modelo de desenvolvimento sustentável e que você possa juntar isso que é a experiência brasileira, uma inclusão social expressiva, única no planeta, com sólidas bases econômicas e uma visão estratégica sobre incorporação dos ativos ambientais, trabalhar a questão ambiental em soluções vencedoras. Durante a solenidade aqui no Itamaraty, o coordenador do sistema da ONU no Brasil, Jorge Chedié, que aproveitou para anunciar a construção da nova sede da ONU no Brasil. A chamada Casa da ONU vai ser construída aqui em Brasília e deve ficar pronta em 10 meses. A ideia é unir todas as áreas de atuação das Nações Unidas num só espaço. Então, vamos lá.